Olá, querido estudante, eu sou o professor Douglas Gomes de Física e quero apresentar para você nesta aula as polias e as talhas, associações de polias que são instrumentos mecânicos que vão facilitar a vida do homem para levantar corpos e para exercer forças de tração, para puxar objetos. Esses equipamentos, que também tem outros nomes, moitão, por exemplo, cadernal, que são associações deste tipo de equipamento, vão ser estudados na aula de hoje. Se você gostou desse assunto, já deixa o seu like, deixa o seu joinha aqui. Se quiser aprender mais sobre física, se inscreva no canal, ativa as notificações, aquele sininho que tem logo ao lado, para que você sempre seja avisado quando um vídeo novo for lançado. Então, vamos tentar entender quais são cada uma das partes deste equipamento? Na polia dessa ilustração, eu deixei apenas parte do que nós vamos utilizar para que a gente conheça aquilo com que nós estamos lidando. Nós vamos ter aqui a chamada chapa da polia, que é esta parte em vermelho. Esta parte de vermelho é a parte que vai sustentar a nossa polia. Ela tem um pequeno eixo aqui, olha, que eu desenhei de pontilhado, no qual nós vamos acoplar este disco. Este disco verde é a polia em si, o equipamento vai acontecer, ele vai funcionar quando este disco verde girar. Mas nós vamos acoplar uma corda, isso daí, e essa corda não pode deslizar. Para que ela não deslize, nós vamos precisar colocar o que nós chamamos de um colarinho. Eis aqui, de amarelo, o colarinho que vai guiar a corda que nós vamos introduzir como o nosso próximo elemento. Este colarinho, veja, ele impede que a corda que nós vamos colocar aqui deslize para a esquerda ou para a direita, passando exatamente por esta região central. Vamos desenhar a corda? Aqui de preto está a corda que eu queria mostrar para vocês. Ela vai envolver aqui a nossa polia, sendo guiada aqui pelo colarinho e girando junto com o disco, que por sua vez é sustentado pela chapa que está aí de vermelho. Agora, quando eu faço uma força aplicada a este ponto da corda, eu puxo este ponto da corda com uma força F. Se esta corda for uma corda ideal, para outra extremidade da corda será transmitida esta força F. Então eu aplico uma força F na corda e esta corda transmite a força de tração para o seu outro extremo. Se a corda for ideal, a intensidade das forças de tração, tanto a que eu produzo aqui como a que sai do outro lado, as duas forças de tração vão ter a mesma intensidade. Mas olha que interessante, esta polia consegue modificar para a gente a direção da força. Eu puxando com uma direção inclinada, diagonal, acabo tendo a minha força sendo transmitida na direção vertical. Então esta é a primeira característica das polias. Elas podem mudar a direção da força que nós vamos aplicar. Então esta é uma das vantagens deste equipamento mecânico. Bom, mas eu posso também fazer com um conjunto de polias ou com uma polia bem organizada a redução da força. Como assim? Eu posso transformar a minha polia ou um sistema de polias em um multiplicador de forças. Mas para isso, nós vamos ter de usar polias móveis. Esta daqui que está fixa, ela apenas permite a mudança na direção da força. Você aplica a força numa direção e ela transmite esta força em outra. Mas uma polia móvel pode multiplicar a sua força e quem multiplica a força reduz os esforços. Vamos ver como é que é isso? Como eu havia dito, não promove multiplicação de força. A polia fixa, ela não promove, portanto, a redução do esforço. Se você aplicar uma força F aqui na extremidade desta corda, ela vai te puxar ação e reação com uma força de mesma intensidade, mesma direção, mas sentido oposto. Mas o interessante da corda é que ela vai puxar o que está na outra extremidade com a mesma intensidade F que você aplicou. Isso vai promover, do jeito que está a polia aqui, uma mudança na direção da força. Você, como eu já havia dito, aplicou esta força F e o resultado foi a aplicação desta outra força que tem direções diferentes. Caso a gente deixe tudo na vertical, você puxa a corda para baixo e a força que vai atuar no seu objeto é para cima. Esta é a única vantagem que nós vamos ter. Nós não vamos ter multiplicação da força, mas vamos ver o que acontece quando nós temos uma polia móvel. Eis aqui o objeto que eu quero levantar. Mas para conseguir levantá-lo, eu vou fazer, não uso de uma polia fixa. A polia vai estar móvel, porque a polia vai estar presa ao objeto e ambos vão poder se movimentar. Como é que isto vai acontecer? Eu vou fixar a corda, uma das extremidades da corda, ali no teto. E vou deixar a outra extremidade da corda aqui, ó, livre para que eu possa puxá-la. E é aí que vem a parte interessante. Eu vou puxar a corda. A corda vai me puxar, mas do jeito que está aqui, a força que eu aplicar vai ser multiplicada por 2. Como é que eu posso explicar isso? O fato de a corda dar uma volta na polia faz com que, na hora que eu puxo com uma força F do lado de cá, acabe que a corda, por estar envolvendo a polia, puxe esta polia com uma força F também, característica da corda. Então nós vamos ter uma força total 2F. Se você quiser sustentar este corpo, você vai precisar que este 2F equilibre a força peso. Nós sabemos que todo objeto que está aqui sujeito ao campo gravitacional é atraído pela Terra por uma força peso P. Então é muito comum nós dizermos que esta força total deve equilibrar esta tal desta força peso. Então há duas formas de você encarar este problema. É você ver que a força total foi multiplicada por 2, ou que esta força, que a gente tem F, vai corresponder à metade do peso. Então, como eu já disse, há duas maneiras de você interpretar isso. interpretar este equipamento como multiplicação de força, um multiplicador de força. Você aplica F, ele multiplica por 2, ou você entender este equipamento como um redutor de esforços. Se você precisa fazer uma força P para sustentar o peso com este equipamento, você não precisará disso. Você precisará fazer apenas P sobre 2, porque o fato de a gente conseguir envolver a polia com a corda vai fazer com que a força que você está aplicando seja multiplicada por 2. Deu para entender? Mas cuidado. A natureza cobra o seu preço. Já ouviu falar no princípio da conservação da energia? A energia vai ter o seu papel neste equipamento. Quando você vai levantar um objeto, você vai fazer um trabalho. E para fazer trabalho, você vai ter de aplicar a força e provocar um deslocamento. Note que você vai precisar fazer uma força equivalente à metade do peso do objeto. Contudo, para você fazer este objeto subir 1 metro, você vai ter de puxar 2 metros. Fique atento. Observando o desenho que está aí feito, na hora que você quer fazer esta polia subir 1 metro, suponha que esta distância daqui para cá seja 1 metro. Você vai ter de puxar este fio, suponha que este fio tenha 1 metro, ali para cima. Olha o nosso metro de fio lá em cima. Se você somar 1 metro mais 1 metro, são 2 metros. Foi daí que se definiu, que se pôde definir a grandeza física chamada trabalho. A gente diz que as máquinas podem reduzir a força, mas elas não reduzem o trabalho. Cuidado, as máquinas reduzem a força, mas o trabalho é o mesmo. Por quê? Você reduz a força pela metade, mas o deslocamento fica em dobro. No final das contas, uma coisa compensa a outra e o trabalho é o mesmo. Nosso próximo passo vai ser investigar as talhas, os cardenais, os moitões. São associações de polias e a gente se vê daqui a pouco. Nós vamos construir agora uma talha simples. Como é que é a construção deste objeto? Nós vamos ter aqui algumas polias que estão no objeto que nós queremos erguer, que nós queremos tracionar, puxar, e vamos colocar algumas outras polias ali no teto. Vamos usar apenas uma corda para esse tipo de situação. E esta corda vai fazendo este movimento. Ele passa por esta polia, passa por aquela segunda, por esta terceira, por aquela quarta, por esta quinta, e vamos supor que chegue até aqui. Chegando aí, nós vamos aplicar a nossa força F. Quando nós aplicamos a força F, tracionando esta corda, esta corda nos puxa. E o legal é que a corda vai sair puxando tudo em que ela encostar. Ela vai puxar aqui, vai puxar aqui, vai puxar lá em cima. Mas eu vou focar, minha atenção, apenas aqui embaixo. Eu quero ver as forças que vão atuar no nosso objeto, no nosso bloco, na nossa carga, que nós queremos levantar. Então, observe, nós vamos puxar com F, mas este objeto será puxado com uma força 6F. Vamos escrever isso? Nesse caso, em especial, a força total que vai atuar sobre o nosso objeto, devido a esta associação de polias, esta máquina simples, vai ser 6 vezes F. Douglas, eu quero uma fórmula para isso. Não queira a fórmula. Conte quantas vezes esta única corda está entrando em contato com o seu bloco. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Não vá ficar inventando fórmula. Para quê? Ok? Então, você vai ver que a força total é 6F. Este 6F deve ser pelo menos igual ao valor do peso aqui neste problema. Então, se eu disser que 6F é igual a P, F é igual a P sobre 6. Isso quer dizer que você vai reduzir o seu esforço com um cadenal, uma talha simples como esta, em seis vezes. Está dando para acompanhar a ideia? Então, você não precisa sair decorando fórmulas. Você precisa compreender quantas vezes esta força está sendo aplicada. Lembrando que nós temos apenas uma corda envolvida. Vamos ver um objeto um pouco mais complexo? Olha esta geringonça que eu estou fazendo aqui. Aqui em cima, nós vamos ter um suporte onde vão ficar duas polias. E aqui embaixo, mais outro suporte onde vão ficar mais outras duas polias, dois discos. E nós vamos utilizar aqui uma única corda. Olha como esta corda vai ser instalada. Ela vai vir presa aqui, vai passar por esta primeira polia, e vai passar por esta segunda polia, e vem aqui embaixo. Vai passar por esta terceira polia, e vem lá em cima, passando por aquela quarta. Vixe! Na hora que você olha para isso, você fala que dá vontade de chorar. Não dá. Não se desespere. Observe que se você fizer uma força F puxando para cá, esta corda vai reagir e vai te puxar com a mesma força F. Mas esta corda vai puxar tudo com esta força F, que é a tração que a caracteriza. Por esse motivo, nós vamos dar uma olhada especial nesse nosso kit aqui. Douglas, que kit? Esse aqui, que é formado pela carga que a gente quer levantar, e essas polias. Tem um conjunto de polias e a nossa carga. A gente quer levantar este kit aqui, este conjunto. E para a gente fazer isso, nós vamos ser facilitados. Nós vamos ter a facilidade promovida por esta máquina, porque onde esta corda encosta, ela faz uma força F. Então ela vai puxar para cá com F, ela vai puxar para cá com F, ela vai puxar para cá com F e vai puxar para cá com F. Está um pouco inclinadinha esta última, mas a gente costuma desprezar esta inclinação, dizendo que a força total que este tipo de equipamento vai provocar para a gente são 4F. Então toda vez que você quiser saber a força total, é só você lembrar. Se tiver uma corda só, esta corda vai fazer a força F. E onde ela encostar, ela vai puxar com F. No total aqui, temos 4F. De tal forma que a nossa força total é 4F. Se você quiser, você pode interpretar como se este objeto fosse um multiplicador de forças. Você faz F, ele multiplica a sua força F por 4. Ou você pode entender este equipamento como um redutor de esforço. Você que deveria fazer uma força F, aliás, uma força P, uma força igual ao peso, não vai precisar fazer esta força. Se 4F vai levantar o peso, é porque o F é igual a P sobre 4. Você precisa de um pouco mais de tempo, analise as figuras que a gente tem aqui na lousa, que assim o conhecimento vai ficar mais concentrado na sua cabeça e ele vai criar raízes significativas. Depois de a gente ver isso, existe ainda um último tipo de talha, que é a chamada talha exponencial. Vou te dar um tempo para copiar o que está na lousa e a gente passa para o nosso último assunto. Para começar, nós vamos colocar o protagonista de toda a história, a nossa carga, o objeto que nós queremos puxar. Já coloquei preso a esse objeto uma polia, porque esta polia vai se movimentar junto com ele e a gente aprendeu que polias móveis reduzem os esforços envolvidos. Agora, primeira coisa, nós vamos passar por aqui um fio que vai envolver esta primeira polia azul. Eu vou usar este fio vermelho. Eis aqui o nosso primeiro cabo. Este fio vermelho, agora eu vou conectar a uma outra polia. Que outra polia será esta? Eu vou representar esta nova polia de vermelho mesmo. Está aqui. É uma polia móvel. Novamente, eis aqui a nossa polia móvel vermelha. Para a gente continuar, eu vou colocar mais uma corda. Esta corda agora vai envolver esta polia vermelha. Vamos colocar uma corda verde. Ela vem aqui, envolve esta polia vermelha e eu vou colocar esta bendita desta corda verde presa a uma polia verde. E para fechar a nossa história, nós vamos representar uma última corda. Vou colocar só mais esta, que vai ser esta corda aqui, amarela. Esta corda amarela, eu vou deixar passar por uma polia fixa e atingir a sua mão. Porque é esta corda que você vai puxar. A polia fixa, vamos representar aqui de preto, lá presa ao teto. Polias fixas só têm um objetivo. Mudar a direção ou o sentido da força que está sendo aplicada. As polias móveis é que produzem a redução do esforço ou a multiplicação da força envolvida. Vamos, então, começar o nosso estudo. Para começar, eu vou dizer que você aplica aqui, sobre esta corda, amarela, uma força F. Quando você aplica uma força F sobre esta corda, você a traciona. Ela reage e te puxa com uma força de mesma intensidade, mesma direção, mas sentido oposto. Então, ela vai te puxar aqui também com a força F. Douglas, ela vai puxar esta polia preta? Vai. Ela vai puxar aquela polia preta para cá com F e vai puxar aquela polia preta para cá também com F. Então, ela puxa aquela polia preta com F dos dois lados. Onde ela encosta, ela puxa com F. Mas o mais interessante para nós é que ela vai puxar esta polia verde com F de um lado e F do outro. Isso quer dizer que esta polia verde está sendo puxada com dois F. Isso quer dizer que a força de tração nesta polia verde vai ser dois F. E, por isso, este cabo verde vai puxar a próxima polia deste lado com dois F. F mais F, dois F. Ah, professor, mas este cabo verde está envolvendo a polia vermelha. Por isso, acaba que esta força verde atua dois F de um lado e atua aqui do outro lado também dois F. Olha que alegria. Totalizando quatro F, que é a força que está atuando sobre esta polia vermelha. Esta polia vermelha está ligada à corda vermelha. Isso quer dizer que a corda vermelha está tracionada não com dois F, mas com quatro F. Dois F mais dois F, você tem um total de quatro F, que é o que vai puxar aqui embaixo. Douglas, então, lá embaixo vai ser puxado com quatro F. Também não, porque vai envolver esta polia azul e, por conta disso, vai multiplicar esta força por dois. Quatro F de um lado, quatro F do outro. De tal maneira que o total de forças que nós vamos ter, quatro F mais quatro F, atuando aqui sobre o nosso conjunto que nós queremos levantar, que nós queremos erguer, é uma força total de oito F. Douglas, então eu vou conseguir multiplicar a minha força por oito utilizando este equipamento. Douglas, mas eu quero levantar este objeto de peso P. Então, para conseguir levantar este objeto de peso P, nós vamos precisar que oito F seja igual ao P. Mas eu vou logo escrever que a força total que a gente consegue aplicada sobre o nosso objeto é oito F. Se tu quiseres fazer este objeto subir, tu vais precisar que este oito F seja equivalente ao peso, logo, o valor de F será P sobre oito. Você precisa fazer uma força equivalente a um oitavo da força peso com que a Terra atrai este objeto. Isso vai facilitar a vida de quem quiser levantar. Existem alguns centros de experimentos pelo Brasil, se você for a algum laboratório de física, muito provavelmente você vai encontrar um maquinário desse e vai fazer, inclusive, se você quiser, uma pequena criança te levantar. Já vi esse experimento e é muito interessante. É bacana você ver essa multiplicação das forças acontecendo. Mas alguns estudantes chegam e falam, Mas, Douglas, essa primeira mola, aliás, essa primeira mola não, essa primeira polia verde, ela multiplicou por dois. A segunda polia verde multiplicou por dois de novo. Essa outra polia, que é a polia azul, multiplicou por dois mais uma vez. Toda vez eu estou multiplicando por dois. De tal maneira que existe uma regra para a gente chegar aí. Multiplicar sempre por dois. Ah, Douglas, mas quem é que multiplica por dois? A existência de polias móveis. Cada polia móvel multiplica a sua força por dois. Então, a força total que eu tenho vai ser F vezes 2 desta primeira polia, vezes 2 desta segunda polia conectada aqui ao fio vermelho, e vezes 2 da última polia. Então, cada polia dessas aqui, vamos colocar essa daqui que está no fio amarelo, essa daqui que está com fio verde, essa daqui que está com fio vermelho, cada uma delas vai multiplicar por dois a sua força. De tal maneira que nós podemos dizer que a força total, isso daqui é uma generalização, vai ser igual a 2 elevado ao número de polias móveis vezes F. Isso quer dizer que só valem as móveis. Aquela pretinha ali em cima, conseguiu multiplicar a minha força? Não, não multiplicou a nossa força. Só mudou a direção da força. Então, apenas essas polias aqui que nós temos conseguiram fazer isso por nós. Essa daqui é uma regra geral. Aí você fala, Douglas, mas isso daí deveria ser igual à força peso. Se tu quiseres, tu poderás escrever que o valor da força F é igual ao valor da força peso dividido por 2, né, elevado ao número de polias móveis. Douglas, o que isso quer dizer? Significa que a força que você vai fazer vai estar dividido pelo peso sobre 2 elevado a N. Neste nosso problema, o N é igual a 3. Por esse motivo, nós conseguimos dividir, olha, 2 elevado a 3, 2 vezes 2, vezes 2, é igual a 8. Então, nós temos uma força 8 vezes menor. Não é sensacional isso? Essa generalização é o que nos vai permitir dizer que quanto mais polias móveis nessa nossa tal exponencial, menor o esforço que nós vamos fazer. Eis aqui uma fórmula geral para você ver o valor do esforço que você tem, ou esta fórmula, para você ver o quanto de força total você conseguiu ter a partir da multiplicação. Espero ter deixado claro que os instrumentos mecânicos podem facilitar a vida das pessoas. Isso pode facilitar, inclusive, o trabalho de pessoas que precisam levantar corpos de grande massa, objetos de uma tonelada, uma pessoa só consegue levantar. Aí você se pergunta, moxa, se eu estou fazendo um pouquinho de força, quem está fazendo o restante? Aqui, no caso de uma tal exponencial, o próprio teto onde as cordas estão presas está ajudando a fazer a força total. Não se esqueça, por outro lado, de que a redução da força não reduz a quantidade de energia envolvida. Pelo fato de você fazer menos força, na hora de levantar, você vai ter de deslocar mais corda, de puxar mais corda, mas pelo menos você vai cumprir com o seu objetivo de reduzir os esforços. Espero que você tenha gostado da nossa aula. Se gostou, deixe o seu joinha, deixe o seu like. Se quiser ver mais vídeos como esse, se inscreva no nosso canal, ativa as notificações que a gente vai se encontrar mais vezes ainda. Se quiser adquirir um curso para o Enem, eu deixo o link aqui embaixo, vai ser uma alegria ter você comigo lá. A gente se vê em breve. Até mais.